E as perguntas estão chegando e como a Sibeli mesmo contou para vocês, são perguntas do Brasil inteiro, de norte a sul do país, tem pergunta aqui chegando para os nossos participantes. E claro, a gente vai trazer todas essas respostas para vocês, quem coordena o debate, quem media esse nosso bate-papo a partir de agora é o Bernardo Vieira, seja bem-vindo Bernardo e a bola está contigo meu amigo. Obrigado Alexander, bom, primeiro eu queria parabenizar todos os palestrantes pelas excelentes apresentações, de fato muito conteúdo de extrema relevância, com muita qualidade, muita clareza e todas as perguntas que vieram aqui, todas muito interessantes, é muita pergunta, já adianto que infelizmente não vai dar para fazer todas, mas eu vou direcionando as perguntas, mas eu queria deixar aberto para todos os palestrantes, que se quiser fazer uma complementação, se quiser fazer algum comentário, fique à vontade também para pedir a palavra. Então, iniciando na sequência, pela apresentação do Cristiano, vieram aqui diversas perguntas, e a primeira é um tema bastante, que a gente escuta falar bastante, principalmente quando a gente trata de nematóides, né? Se existe um nível de dano econômico para iniciar o tratamento, ou iniciar o controle de nematóides, ou se a gente deve entrar com manejo, assim que constatada a presença da praga no campo. Bom, boa pergunta. Isso reflete aquele slide que eu mostrei lá, de um nematóide, produz 500 ovos, 5% desses 500 ovos são viáveis, dá 25% e assim faz, num período da cultura da soja, um nematóide tem, no final, mais de aproximadamente 400 mil nematóides. Então, a partir de que você fizer uma análise de nematóides, detectar uma população, mesmo que seja baixa, pequena, já deve-se entrar com uma medida de controle, principalmente uma rotação de cultura, um tratamento biológico, para fazer com que essa população, normalmente, manter essa população em nível baixo, evitar que essa população aumente, então você vai conseguir conviver com esse nematóide. Então, quando tiver uma população baixa, você fazer já devido aos manejos, para você ter um retorno econômico, ou evitar que esse nematóide aumente a população. Principalmente evitar isso, porque, para ele aumentar é muito fácil. Questão de uma, duas safras, uma cultura suscetível, o nematóide aumenta a população. Mas, para baixar, você vai levar 3, 4, 5 safras seguidas e não vai baixar os níveis iniciais que a gente tinha. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pequena... Fique à vontade. ...em relação a isso, sobre as análises, que é um ponto de atenção, é que a população do nematóide na área, ela também é flutuante. Então, dependendo da época de amostragem, a gente tem, naturalmente, uma população menor, né, quando a gente tem uma disponibilidade tão grande de alimentos. E, muitas vezes, o produtor, ele faz uma amostragem nematológica nessa época. Então, a gente acaba subestimando a presença do nematóide ou a população desse nematóide, porque a gente coletou a amostra em uma época em que não é a mais favorável para o desenvolvimento desse verbo. Então, apenas para complementar e ressaltar esse ponto de bastante importância. Muito bem, Sibeli. Até eu aproveito o gancho que você, com o seu comentário, o Tony Sato, da cidade de Ventania, ele fez uma pergunta justamente nesse sentido, que ele gostaria de saber, ele direcionou, a princípio, ao doutor Cristiano, então fique à vontade para comentar, doutor. Gostaria de saber, em épocas com temperaturas mais altas, aumentam e favorecem a multiplicação dos nematóides. Então, pegando o gancho aí da Sibeli, qual seria uma época ideal para a gente fazer essa amostra e como que é essa flutuação populacional aí ao longo do ano? Vamos lá. A época ideal, sempre quando a cultura está em pleno florescimento. Por quê? Ela vai ter maior atividade, maior liberação de metabólicos, exudato do sistema radicular, maior alimento do nematóide e ele vai se reproduzir mais. Isso também coincide com as épocas de maiores temperaturas, assim, acima de 25 graus, 30 graus. Por quê? O ciclo do nematóide é em torno de 25 dias, 30 dias, a uma temperatura de 25 a 27 graus. Quando você aumenta essa temperatura, 30, 32, o ciclo diminui, você tem mais gerações no seu cultivo. Então, o importante sempre é fazer na florescimento da cultura, para você saber a população real. também, é importante você fazer depois, se você não conseguir fazer essa análise, não deu tempo, não deu tempo levando ao laboratório, fazer depois, porque é importante, como a Sibeli falou, você também conhecer o nematóide que você tem na sua área. Ah, a população vai estar menor? Ok, vai estar menor. Mas você sabe, ah, eu tenho meloidóide javônica, eu tenho pratilencos, eu tenho ecotilencos. Sábado que vem, eu já posso direcionar o meu manejo para essas espécies, né? Não esperar o próximo cultivo, para a planta tiver em R3, R4, florescimento, para fazer a coleta, para depois o outro cultivo só, para você fazer um manejo adequado. Então, você precisa, às vezes, ah, não consegui fazer no florescimento? Faz depois. Você sabe qual é a espécie que tem aí e você consegue já direcionar o manejo. Perfeito. E já entrando nessa questão do manejo, tem uma outra pergunta aqui, de um tema que eu acho muito, muito relevante, que foi muito bem abordado, tanto na sua apresentação, doutor, quanto na apresentação da doutora Caroline também, que é a questão de plantas de cobertura. Então, a gente vai fazer aquela rotação com a planta de cobertura para tentar quebrar o ciclo da praga, mas a gente viu, né, você apresentou muito bem aí nos seus trabalhos, que em alguns casos a gente pode até beneficiar a praga, né, para acabar aumentando. E, nesse sentido, é importante a gente fazer o tratamento com produtos biológicos já nessa cultura de cobertura? Vamos lá. Primeiro, você deve escolher uma planta de cobertura para o seu alvo, para o seu nematóide. Não adianta você pegar uma planta de cobertura que multiplica muito. Vamos dizer assim, o nabo, às vezes, multiplica a meloidose, mas ele tem outros benefícios. Se você tratar ela com um produto biológico, vai diminuir a população e os seus outros benefícios vão sobressaindo. Mas se você tiver uma área com meloidose e fizer um tratamento de semente com uma planta de cobertura, com uma aveia, aveia preta, e fizer um tratamento de semente com produto biológico, muito bom. Por quê? Porque esse produto vai começar a colonizar as raízes da planta de cobertura, vai se desenvolver, vai se multiplicar e vai fazer um controle de nematóide. Ele já vai baixar a população. E quando você entrar com a sua cultura principal, no caso aqui a gente está falando da soja, essa população já vai estar mais baixa. Pelo uma população menor, a planta consegue emitir raiz, mais quantidade, menos nematóide que vai estar atacando, vai estar fazendo porta de entrada para fungos, como a Carol falou antes. Então, isso é muito importante. Mas, o mais importante é ver áreas principalmente com problemas. Áreas com problemas, assim, populações altas, mesmo em entre safras. A gente tem encontrado populações acima de 300 nematóide por 100 centímetros cúbicos de solo em entre safras. Isso é muito alto. Então, não é qualquer produto biológico, qualquer produto químico, que vai baixar a população lá embaixo. Por exemplo, um produto biológico, assim, todos os produtos biológicos são ótimos de controle. Tendo, assim, eles têm uma eficiência de 60%. Então, se você tiver uma população de mil nematóides, você vai eliminar 600. Mas você ainda vai ter 400 que vão se multiplicar muito. Então, é importante fazer todo esse manejo integrado. Nunca deixar essas suas áreas que têm, a presença de nematóide, sem uma ponte de cobertura, sem um tratamento de semente adequado. Bernardo, eu queria fazer algumas considerações, né, em relação a isso. O pleno conhecimento dos nematóides que a gente tem na área, nos possibilita não somente escolher a planta de cobertura, mas também o material genético que a gente vai usar. Porque a gente tem o manejo genético como um grande aliado. Mas, para algumas espécies de nematóide, como, por exemplo, pratilencos, que está presente em mais de 90% das amostras que a gente leva para um laboratório, a disponibilidade de material, ela já é um pouco mais restrita. Até por conta do hábito, né, de vida desse nematóide. Ele não cria uma relação íntima com a planta, porque mesmo sendo endoparasita, ele é migrador. Então, ele não estabelece, né, esse contato com a planta, como, por exemplo, o nematóide do cisto ou o nematóide das galhas. Então, em muitas vezes, né, como o doutor Cristiano falou, as áreas, elas apresentam mais do que três, quatro espécies. Então, é muito importante, não somente para a escolha da cobertura, escolher o material genético a ser cultivado. E ainda, outra questão, em relação a fazer o uso contínuo. Então, a gente tem que entender que é um sistema de manejo, não é só a nossa safra ali de verão principal, que a gente tem que fazer esse manejo de nematóides. Por quê? Como a gente faz uma sucessão de culturas que hospedam a grande parte dos nematóides presentes, sempre vai ter alimento disponível. Então, não resta outra estratégia, a não ser tratar o sistema como um todo. E a gente já tem trabalho mostrando, né, que o tratamento no safrinha impacta em produtividade e controle, mesmo em áreas em que não é feito tratamento na safra. Então, mostrando a importância de se adotar essa estratégia de manejo, né, com bioinsumos, tanto na safra de verão, quanto no safrinha, na segunda safra, visando o sistema de produção. Muito bem, muito bem complementado, Sibélia. E até aproveitando ainda, na questão de manejo de cultura de cobertura, doutora Caroline, você apresentou durante a sua palestra dados mostrando que as doenças hoje de solo, elas são também bem democráticas, né, elas não escolhem a quem, elas não beneficiam mais um do que o outro, né. E pensando no manejo de doenças e nessas culturas de cobertura, também se faz necessário esse controle biológico, esse uso biológico nas plantas de cobertura? Pois é, é o que a gente preconiza, né. Até dentro de uma pergunta que eu observei ali, eu vou adiantar já essa questão. O produto biológico, ele tem um funcionamento diferente do produto químico, então a gente tem que ir introduzindo no sistema ano a ano. Então, se eu introduzir ele na safra e na entre safra, eu vou ter um sucesso maior do que se eu somente tratar a semente da cultura principal. Então, eu acredito nesse manejo da entre safra, tratando, né, a semente lá da mucuna, do trigo morisco, das plantas de cobertura, porque a gente, além de estar controlando aqueles patógenos que podem se multiplicar ali, também vai estar colocando esses organismos no solo para aumentar a diversidade. Então, proporcionando aí, favorecendo o equilíbrio, né, que a gente comentou antes, que acabou sendo devastado, né, pelo próprio manejo do solo, né, pela monocultura, enfim. Então, sim, eu acredito que tratar a semente da planta de cobertura seria bem importante. Perfeito. E uma outra pergunta que veio aqui para a gente é a questão de como identificar as doenças que eu tenho hoje no solo, porque para a nematóide a gente tem uma análise bem definida, com época de amostragem, como o doutor Cristiano bem comentou, mas para doenças hoje, o que existe? É possível eu conseguir alguma identificação, para eu conseguir me precaver disso no futuro? Sim, sim. Existem algumas... O laboratório agronômica que tem aqui em Porto Alegre, e eu acredito que em outros locais também, eles conseguem fazer uma análise do solo, claro que não é uma análise barata, né, mas é uma análise que faz, tipo, um escaneamento do solo, né, a nível até de espécie, em alguns casos, e aí eles conseguem identificar nematóides e fungos, bactérias patogênicas e não patogênicas, então tu consegue ter uma ideia da diversidade do teu solo. É uma análise bem interessante de ser realizada, só que é uma análise que não é barata, né, mas vale a pena para identificar, porque normalmente a gente faz o histórico da área com base no dano que tu vê na planta, mas isso vai variar muito de cultivar, né, de época, de patógeno na semente, enfim, então essa seria uma análise bem interessante de se fazer para conhecer o que tem na área, né. Muito interessante. E, doutora Carolina, você vê essa análise mais como tirar um raio-x da sua área, de conhecer o problema que você tem, do que mais, e não tanto numa análise de saber se o produto reduziu a quantidade ou não, é muito mais uma análise para você saber o que você vai enfrentar na safra? As duas coisas a gente consegue, né, Bernardo, porque é claro que para ter esse objetivo de controle teria que fazer na entre safra e depois da colheita, mas aí o custo acaba inviabilizando, porque é um preço alto. Mas eu acho que mesmo com o objetivo só de ter uma ideia do que tem na área, porque, como eu falei na minha apresentação, às vezes a pessoa acha que não tem problema de nematóide, e na verdade tem uma grande quantidade de nematóide parasita, acha que não tem isotônico, que não tem fitófita, mas se colocar uma cultivar sensível pode ter problema e bem grande. Então, eu acredito que até mesmo como, para te ter uma ideia de qual tratamento utilizar, de qual TS, né, direcionar mesmo o tratamento. Muito bom. Agora, seguindo aqui já para o final, infelizmente a gente já está acabando o nosso tempo aqui, Sibeli, dentro do que foi comentado aqui nas culturas de cobertura também e outras culturas, que teve um colega que perguntou, é um produtor de pepino, falando sobre o problema que ele teve com nematóides em pepino e doenças também, né. Hoje, o programa, Raiz, o nosso programa, ele é específico ou ele, assim como os nematóides, as doenças, ele é bem eclético e bem... e pode ser aplicado em outras culturas? Obrigada por quem fez essa pergunta. É extremamente oportuna, porque a gente não tem nematóides só na cultura da soja, né, e a gente também não tem só o problema de fungo de solo na cultura da soja. Então, este lançamento, ele é de fato para a cultura da soja, porque a gente está adicionando bioinsumos que são específicos para essa cultura, como, por exemplo, o inoculante para a fixação biológica na cultura da soja. Mas é um programa que se expande para as demais culturas à medida que a gente tem também ferramentas e estratégias para culturas diversas. Então, eu vou dar um exemplo, né, de HF, já que é um produtor de pepino. Pepino realmente é uma cultura que a incidência de nematóides, ela é muito grande, assim como quiabo, cenoura, enfim. E que a gente também tem estratégias em bioinsumos para controle de nematóides, mas aí não é pelo nematicida não-neme, e sim pelo Biobast, que é um produto, um nematicida, que a gente desenvolveu para a cultura perene e HF, inclusive muito utilizado também na cultura da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, que quando associado também ao tricoturbo, nos possibilita um manejo integrado de nematóide e fungo de solo. Então, esse é um programa que se estende para as demais culturas, só que para cada cultura, a gente tem um programa personalizado. Tudo isso para proteger também de forma turba e as raízes. Então, no caso de HF, são outras estratégias e outras ferramentas utilizadas. No caso de cana-de-açúcar, a gente tem o programa Raiz Forte Cana, que vai nos possibilitar também trabalhar essa questão, com o uso, o desenvolvimento do biomaxazum para essa cultura, porque a gente sabe que o azospirilo é uma bactéria que também tem um grande benefício na cultura da cana-de-açúcar, associada também ao nematicida biológico, biobás, e também ao fungicida biológico tricoturbo. Muito bom. E ainda na questão de ferramentas específicas para cada manejo, Sibeli, o Miguel Ângelo, de Vaila, no Paraná, ele fez um comentário aqui, seguido de uma pergunta que eu acho ótima. Bom dia. No controle biológico, seis não é igual meia dúzia. Qual a importância de se ter isolados específicos no controle de doenças e nematóides? E também no caso de isolados eficientes na parte de inoculação também. É, Miguel, né? Obrigada, Miguel, por essa questão e depois até peço também para a Caroline e para o doutor Cristiano ficar à vontade queiram contribuir também nessa questão, mas nas duas apresentações a gente viu resultados distintos de bacilos. Então, a gente viu isolados da bactéria Bacillus amiloliquifáceis tendo um desempenho diferente, mesmo sendo da mesma espécie, isolados tendo desempenho diferente, tanto em controle como também em produtividade. Bacillus subtilis da mesma forma. Então, só para exemplificar isso que eu estou falando, hoje nós temos, por exemplo, nas nossas estratégias de controle biológico, um multissítio biológico, que ele é formulado com isolado específico de bacilos subtilis, porém, para manejo de doenças de parte aérea. E nós temos isolados também de bacilos subtilis que são eficientes para manejo de nematóide. Nós temos isolados de bacilos subtilis sendo utilizados para outras finalidades. E tricoderma, a mesma coisa. Então, é fundamental entender as concentrações ideais de cada isolado para a produção do bioproduto. Nem sempre uma associação de micro-organismos com o mesmo mecanismo de ação é eficiente. E aí eu posso citar um trabalho que a doutora Caroline mostrou. Ela avaliou um isolado de subtilis, um isolado de amiloliquefaces e uma mistura. E não necessariamente a mistura entregou um maior resultado. Então, é muito importante entender como cada isolado se comporta e como é cada mecanismo de ação. E ainda nessa questão, Bernardo, entender as compatibilidades com os demais produtos utilizados. A gente viu também na apresentação da doutora Caroline o residual que a gente tem com fungicidas no tratamento de semente. Então, é um residual relativamente baixo com os fungicidas químicos. mas não é uma estratégia então agregar tecnologias de manejo? Por que não utilizar um produto à base de tricoderma? Aqui no caso, como eu exemplifiquei o tricoturpo, com fungicida químico. É possível, desde que se entenda a compatibilidade biológica. Aí eu não estou falando em mistura de calda, não estou falando que a calda vai talhar, não vai acontecer nada disso. É saber se aquele produto químico ele mata ou não aquele micro-organismo que está sendo utilizado durante o tratamento de semente ou até mesmo durante uma pulverização foliar, né? Visão do solo, mas uma pulverização feita em estágio em que a planta já está desenvolvida. Então, esse entendimento isolado, espécie e compatibilidade é fundamental para se empregar a melhor tecnologia para aquele sistema em específico. Perfeito. Infelizmente, acabou o nosso tempo aqui para novas perguntas. eu queria só abrir para o doutor Cristiano e para a doutora Caroline se querem complementar a fala da Sibeli, colocar algum ponto. Eu acredito que essa questão, como a Sibeli falou, vai depender muito de cada situação. Aquela situação que eu mostrei eram dois produtos da mesma empresa, que estavam sendo, estavam ainda em avaliação antes, na verdade, era a fase de desenvolvimento e a gente observou aquele comportamento. Mas já observamos em outros casos aqui que algumas misturas quando, por exemplo, uma concentração maior de subtíris e menor de amilo-likefáceis, a gente consegue um resultado superior a eles utilizados isolados. Então, é bem complexo mesmo e eu acho que tem que ser verificado caso a caso. Não adianta eu pegar um bacilos da vit misturar com um lá da Copert e achar que vai dar certo. Pode dar certo e pode ser até porque eles têm formulações distintas. Então, eu acho que o ideal seria que a empresa já fizesse alguns testes para elucidar isso e para chamar atenção do pessoal que nem sempre é uma boa fazer essa mistura. Até porque na semente de soja em particular o volume de calda já é bastante alto e se começar a misturar muita coisa vai dar problema de vigor também. Então, acredito que seja por aí. Perfeito. Doutor Cristiano? Bom, eu concordo com a Carolina e com a Sibeli. Assim, uma mistura de produtos deve ser bem avaliada, principalmente produto biológico. Muito produto biológico, no caso dos bacilos, tem a mesma ação, a forma do filme, exodatos, essas coisas. Então, você pode diminuir essa ação porque eles vão competir. Existe os produtos recomendados pelas empresas, já são muitas vezes feitos testes, no caso, vou citar a gente, nonema mais trigioturna. Isso já vem muito avaliado há muito tempo, então você pode utilizar. Ah, eu vou pegar o nonema e vou utilizar com outro produto biológico de tricoderma, outra cepa. Às vezes não vai dar um resultado, pode dar um resultado antagônico, não ter o que você espera. Principalmente para a nematóide, você tem que cuidar a cepa do bacilos, a cepa do tricoderma, porque não é toda a cepa que controla, então ele é muitas vezes espécie específico, existe alguns bacilos que tem um espectro maior, mais alguns outros não há, ele é recomendado para meloidose jambônica, se eu tiver meloidose impônica, o resultado não vai ser legal, se eu tiver pratilênicos também. Então, para nematóide, como para fungos, sempre atentar o que a empresa recomenda, e não fazer aquela misturar, eu tenho um produto X, vou anexar mais um produto Y, mais um produto Z, achando que você vai ter um melhor controle, muitas vezes você não vai ter controle nenhum, e aí sempre o problema vai ser da empresa ou que recomendou, então, sempre, ah, está registrado para nematóide e meloidose, vou usar, então, procure sempre utilizar um produto registrado e com uma cepa específica para aquele nematóide ou para aquele fungo que você tem na área. Muito bom, muito obrigado pela complementação, e, bom, infelizmente, como eu disse, acabou o nosso tempo, eu queria agradecer a todos os palestrantes pelas excelentes apresentações, pelo esclarecimento das dúvidas, foram muitas dúvidas, muitas mensagens, e eu queria encerrar aqui com uma última mensagem que foi enviada pela doutora Andréia Moura, que ela está nos parabenizando, então, parabéns pela iniciativa, sou coordenadora do Laboratório de Bacteriologia Vegetal da Universidade Federal de Pelotas, e como é bom, depois de tantos anos de pesquisas, ver que os produtos biológicos vieram para ficar, também fico feliz por ver nosso ex-aluno Belhar, parabéns Cristiano, então, encerro aí com essa mensagem aí da doutora Andréia, muito obrigado doutora. Obrigado, professor Andréia. professor Andréia.